Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Felipe Lintes, e sem enrolação, bora para o nosso assunto? A esquerda está comemorando até agora a inegibilidade de Jair Bolsonaro pelos próximos anos. Inclusive, artistas de esquerda estão assim. Ai, meus amigos e minhas amigas, e aí? Eu conto ou vocês contam? Vocês já ouviram aquele ditado? Quem ri por último, ri melhor. Bom, saiba que ele nunca foi tão verdadeiro quanto antes. Eu falo isso porque essa turma está dizendo por aí de que o PT, Lula e toda a companheirada vão reinar pelos próximos anos. Mas a ficha está começando a cair e fazendo com que até a artista da TV Globo admite ao vivo na TV de que não é bem assim. De que Jair Bolsonaro pode sim sair ainda mais fortalecido depois disso tudo. Inclusive, a própria direita. Calma, calma que eu vou explicar tudo dos mínimos detalhes. Acontece o seguinte, pessoal. Luiz Felipe Pondé, filósofo, foi participar de uma entrevista ao vivo na TV. Ao lado dele estava o jornalista e artista da TV Globo, Marcelo Taz. A pergunta era, Jair Bolsonaro, o bolsonarismo, a direita estão definitivamente enterrados a partir de hoje, depois do resultado deste julgamento? Bom, Luiz Felipe Pondé acabou colocando água na comemoração dessa turma. O resultado é esse. E antes da gente continuar, eu quero te fazer um convite exclusivo somente para você que está me assistindo agora. Eu acabo de criar a minha própria rede social. A Brasil Inverso é uma plataforma que está totalmente pronta para que você garanta a sua reserva especial na defesa da nossa liberdade de expressão. Até porque questionar, duvidar e contestar nunca foram palavras tão ameaçadoras. E eu tomei esta iniciativa porque eu não sei até quando vão permitir que eu continue por aqui. Inclusive, nesta nova plataforma, você terá acesso a conteúdos diferenciados exclusivos, como podcasts, documentários, notícias atualizadas em tempo real. Inclusive lives todas as semanas. Como você sabe, o meu trabalho é extremamente transparente e honesto. Por isso que eu não posso deixar de contar a vocês que para manter toda essa infraestrutura, para bancar as pessoas que estão fazendo esse trabalho comigo, eu estou cobrando apenas um valor simbólico de apenas R$ 1,99. É isso mesmo, R$ 1,99 que dará direito ao seu acesso na reserva da plataforma Brasil Inverso. Para saber mais informações e garantir o seu lugar, vá clicar no link que está logo aqui embaixo na descrição deste vídeo. Te espero por lá. Com calma, com a ideia de que porque o Bolsonaro foi condenado, isso significa que evidentemente os evangélicos vão abraçar o Lula por causa disso. E lembrar que para os evangélicos e pessoas que são muito religiosas dentro do cristianismo, e no caso dos evangélicos, ter um líder condenado por um conjunto de juízes só reforça a condição dele de quase santidade. Mano, eu imagino o clima de velório que está nessa emissora aqui, viu? Acho que eles pensaram assim, vamos chamar o Pondé, né? Porque ele é filósofo e tal, né? Tem um discurso de autoridade. Quem sabe ele vai conseguir aí reforçar a nossa narrativa, no caso da imprensa, de que a direita acabou, o Bolsonaro já era. Então, o fato dele ser condenado pelos juízes, o Bolsonaro, estou dizendo, não significa a priori que esses evangélicos, portanto, vão se abrir ao Lula. É claro que, como diz o cientista político, você tem regiões do Brasil em que você tem populações evangélicas assistidas. Mas, ao mesmo tempo, uma das características das igrejas evangélicas que as fizeram crescer tanto, é porque elas conseguem chegar em lugares que o Estado não chega. E elas conseguem garantir rede de proteção, amizade, trabalho, sociabilidade e uma sensação de cidadania do sujeito dentro da comunidade religiosa. Então, eu tenho a impressão que a gente deve ir com calma nesse cálculo estratégico de, não, o Bolsonaro foi condenado, então agora vamos à festa e vamos salvar os evangélicos da mão dos bolsonaristas. Eu não teria tanta certeza assim, além do mais, lembrando que o bolsonarismo é seguramente maior do que o Bolsonaro. É a insatisfação com o que significa o PT todo, continua muito forte no país. E tem outra coisa, né? As críticas ao agro, pautas como a boa, as drogas, a questão da Venezuela, que o Lula insiste em tocar nesse assunto, são pontos que também podem ter dificultado a conquista desse eleitorado, né? Bom, agora, se ligue no que Marcelo Taça, jornalista e artista da TV Globo, vai falar. Muito bem apontado, Karen. Eu acho que você apontou aí vários tiros no pé que o Lula deu, né? E em momentos estratégicos, você fala, cara, por que que logo hoje ele vai falar contra o agro, né? O Lula fez isso algumas vezes agora nesse início de governo. Agora, os evangélicos, ao contrário de você ir lá abraçar o Papa, né? É um universo muito diverso de gente, né? Não tem uma liderança, enfim, que conduza o voto e tudo mais. Tem, claro, os grandes puxadores de voto. Que espetacular esse clima de velório. Ó, Marcelo Taça, por que que esse clima de tristeza, bicho? Você tava aí, eu não duvido, na tua casa, semana passada, comemorando. Ah, Bolsonaro inelegível, vencemos. Tá que nem esses artistas aí, que tão, né, eufóricos. Só que vocês tão começando a cair na real. De que Jair Bolsonaro sequer fez um pedido de um centavo. Ele, Bolsonaro, não pediu um centavo pro povo brasileiro pra ajudar a pagar as multas. Que já chegaram, aliás, já passaram de meio milhão de reais e virão mais ainda. E aí, o povo brasileiro começou a ver essas condenações aos mundos e falou o seguinte, vamos fazer um pique pro Bolsonaro. Ainda não existem valores oficiais, mas, pelo que dizem por aí, né, a gente tem visto aí que, provavelmente, milhões e milhões de reais Bolsonaro conseguiu arrecadar. Detalhe, em menos de uma semana. E se já não bastasse isso, manifestações em todo o Brasil estão começando a ser marcadas, como é o caso desta. Olha aí. O movimento Jovens de Direita, que é um dos principais organizadores deste movimento, está marcando aí para o dia 9 de julho. Agora, dia 9, uma manifestação na Avenida Paulista. O horário tá aí na sua tela, as informações. Outras tantas manifestações estão começando a ser marcadas por todo o Brasil para que nós possamos defender a nossa democracia, garantir a nossa liberdade de expressão e demonstrar apoio a Jair Messias Bolsonaro. O homem que teve a coragem de enfrentar o sistema e, por isso, está pagando preço altíssimo. Mas o que importa a Jair Bolsonaro é que ele tem o mais importante ao lado dele. O povo brasileiro. Algo que muitos por aí jamais terão ao seu lado. Ter um líder condenado por um conjunto de juízes só reforça a condição dele de quase santidade. E agora que a esquerda está caindo na real e começando a ver que não há tanta coisa para se comemorar assim, eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.